Bem-vindo para mais uma aula. Continuando a sequência sobre JavaScript, agora será abordado como usar o onClick com HTML e JavaScript. E o que será implementado é o seguinte, este botão, quando o usuário clicar neste botão, este botão possui o onClick, chama uma função JavaScript e carrega um conteúdo texto. Exato, carregou o conteúdo. O mesmo com a imagem, tem o botão carregar, quando o usuário clicar neste botão, tem o onClick, chama uma função JavaScript, o JavaScript envia uma imagem, clica em carregar, carregou a imagem. É isso que será implementado nesta aula. Para começar, eu pego o código-fonte da aula anterior, caso você não esteja seguindo as sequências de aulas, abaixo ao link para acessar a playlist completa. Pego o código-fonte, abro no editor, simplesmente arrasto o diretório. Eu tenho o arquivo index com a estrutura básica do HTML e também deixei dois títulos, um clique carregar conteúdo e um clique carregar imagem. Está incluindo um arquivo custom.js este arquivo. E no arquivo index, eu implemento o seguinte, utilizo a tag para criar um botão, finalizo a tag, posso colocar um texto, carregar, que refere-se carregar conteúdo. E quando o usuário clicar neste botão, utilizo onClick, chame uma função com o nome de carregar, coloco car de carregar, conteúdo. Conteúdo, a palavra sem caracteres especiais, não pode utilizar o acento. Quando o usuário clicar neste botão, chame esta função no JavaScript. Crio a função com o nome de carregar conteúdo e internamente envio um conteúdo para a página index. Então, se a página index deve receber um conteúdo, crio a tag span, finalizo a mesma, utilizo o atributo id, e neste atributo id, coloco o seletor com o nome de conteúdo. É este seletor que deve receber o conteúdo, o conteúdo texto. Posso colocar conteúdo texto, só para ficar diferente, ou deixo o conteúdo mesmo. Venho no custom, coloco document, get element by id, porque eu coloquei o nome de id. Eu estou utilizando o atributo id, por isso aqui também é o id. Qual é o nome do seletor que deve receber? É este seletor conteúdo, ele recebe um conteúdo em formato HTML. Abro p de parágrafo, finalizo p de parágrafo, e para colocar o conteúdo neste local, eu pesquiso por Lauren Y, um site para gerar palavras aleatórias, abrindo o site, gere cinco parágrafos, eu copio somente uma parte. Pego este conteúdo, já é o suficiente para apresentar. Primeiro parágrafo, ou eu coloco dois parágrafos. É o primeiro parágrafo, e aqui será o segundo. Abro p de parágrafo, e finalizo. Somente deve primeiro finalizar este p de parágrafo, finalizo, e depois abro novamente e finalizo o p de parágrafo. Tem dois parágrafos. E retorno este conteúdo para o arquivo índex, somente quando o usuário clicar. Será que ocorre isso? Posso abrir o arquivo índex, simplesmente arrasto, clico em carregar, e carregou o conteúdo em formato texto. O primeiro parágrafo e o segundo parágrafo. Isso porque eu coloquei a tag p, finalizei a tag, abri a tag e finalizo a tag. Estou indicando que quero enviar um conteúdo HTML para o seletor com o nome conteúdo que está dentro do ID. Seletor conteúdo que está dentro do seletor ID. Desta forma, eu apresentei como utilizar o um clique. Mas eu também quero carregar a imagem quando o usuário clicar no botão. Posso duplicar isso só para facilitar. Um clique, carregar, não é mais conteúdo. Eu quero carregar a imagem. E aqui também o nome do seletor será imagem. Qual imagem que eu quero carregar? Eu crio um diretório imagens. Posso retornar no gerenciador de arquivos, clicar em imagens, abrir o diretório, e colei uma imagem. Esta é a imagem que será utilizada. Pego o nome, não, ainda no momento não. É só preciso retornar no custom, criar uma função, o nome da função. Quando o usuário clicar neste botão, deve chamar a função car carregar imagem. E esta função deve retornar a imagem. Coloco o documento, em seguida, getElementById. Qual é o nome do seletor que está dentro do atributo ID? Dentro do atributo ID, o nome do seletor imagem. E recebe um conteúdo em formato HTML. Será o seguinte, a tag img, porque eu quero carregar uma imagem. Source, em qual local que está a imagem. Também posso colocar a largura, o IDTH, sendo de 250. Claro, você pode utilizar um CSS, mas no momento eu deixo o HTML mesmo. E só falta fechar a chave da função. Eu não havia fechado a chave. E preciso indicar o caminho da imagem. Primeiro, acessa o diretório imagens. Depois de ter acessado o diretório, eu tenho o nome da imagem e a extensão. importante, pegue também a extensão. Extensão JPEG. E colo depois do diretório imagens. Primeiro, acesse o diretório imagens. Depois, carregue esta imagem. E esta imagem deve ser enviada como uma HTML para o seletor imagem, que está dentro do atributo ID. Eu tenho o seletor imagem dentro do atributo ID, que deve receber o conteúdo. Ctrl F5, para recarregar, clico em carregar, carregou a imagem. Somente eu quero colocar abaixo do botão. Para isso, eu acrescento duas quebras de linha. Eu acho que já é o suficiente. Atualizo, carregar conteúdo, ok. Carregar imagem, também está carregando. Estou enviando a imagem do JavaScript para o HTML. Eu estou utilizando uma imagem que está no próprio servidor. Caso você queira utilizar uma imagem de outro servidor, você possui o endereço. Na playlist sobre JavaScript, tem uma aula que eu abordo como enviar uma imagem de um servidor externo. E assim você pode utilizar esse um clique para outras funcionalidades, seguindo a ideia conforme eu apresentei nesta aula. Então, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações das próximas aulas. E aí